Só no pacotinho, bem lentinho Explicando a geografia nesse estado E vivo remotado, da chuva se formando Naquele jeito o ar bem pede e você morra Serra geral vazal, serra no mar encosta Tudo bem, o rio vai, o outro vem Vem ter ouro, o outro vai, divide bem É o maior, é genuíno, não é esse daí Não, não, não Volta o peso, tem perigo, a chuva é bem Dividido com a gente, não pode crer Já percorre o do peixe lindo, não vai ser Não, 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 não Tá vendo aquele rio que vai lá para o mar? É o Itajaí, o grande todo o Pocomar O maior é o canoa, do Pocomar, do Pocomar Junto o bombeu, alta zuruba, foi e desenvolveu Que coisa louca, a hidrografia No norte o igua, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva Você vai encontrar, do Pocomar, do Pocomar E do Pocomar, do Pocomar, do Pocomar, do Pocomar É o maior, é genuíno, não é esse daqui Não, não, não Volta o peso, tem perigo, a chuva é bem Dividido com a gente, não pode crer Já percorre o do peixe lindo, não vai ser Não, 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 não Não, não, não Tá vendo aquele rio que vai lá para o mar? É o Itajaí, o grande todo o Pocomar Maior é o canoa, do Pocomar, do Pocomar, do Pocomar Junto o bombeu, alta zuruba, foi e desenvolveu Que coisa louca, a hidrografia No norte o igua, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva Você vai encontrar, do Pocomar, do Pocomar O Pocomar, do Pocomar, do Pocomar, do Pocomar E do Pocomar, do Pocomar, do Pocomar, do Pocomar Tá vendo aquele rio que vai lá para o mar? É o Itajaí, o grande todo o Pocomar Maior é o canoa, do Pocomar, do Pocomar Junto o bombeu, alta zuruba, foi e desenvolveu Que coisa louca, a hidrografia No norte o igua, suje, agado, negrudinha Você vai encontrar, no sul vai desaguar O Mampituba é o rio e na divisa Que explicando a hidrografia desse estado? Brincadeira, galera! Brincadeira, do Pocomar, do Pocomar E a hidrografia do Pocomar E a hidrografia do Pocomar Vamos lá ver agora